A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obama avisa Yes, we can Amit avisa Yes, you can Apo por Paipe Obrigado, Damos e Caballeros A bono se vai para o programa oficial Now, ladies and gentlemen, back in English I would like to call forward Miss Rosetna Mariana Who is our awards coordinator tonight For a few welcome words Rosetna, with a warm applause Of our distinguished audience